Não dá conta? Cada um tem a mesma carinha, né? É, vai ser vinte anos que não quer. Praço do Aurélio trabalha no campo de defesa. Manda para a metade do Grêmio, com o besouro que dá um tapa para o Adriano na nove. Evita a saída, carrega o piano, bota na esquerda com a eva do Júnior, corta o Ricardo Gostosão. Vai tentar o gol de empate, tá um a zero com um gol no começo do jogo do time de V de Limão. Carlos Rigue, bate, 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 olha o gol! Pra fora! Quase que ele levanta a plaquinha. Praço do Aurélio já trabalha no campo de defesa com o Ismael Ojuno Baiano. Ismael Ojuno Baiano trabalha com o Guilherme, Vitor Hugo tenta a tabela, toca errado, o cheirão, vamos ver se alcança, sofre a marcação, lateral para o time de... Vamos ver para quem o Batalha vai apitar, é para o time de Laranja. Ricardo Gostosão se posiciona para efetuar a conversa do lateral. Toca para Vitor Hugo, que toca para Ricardo, que recua para o Azevedo Cuscuz. Ele bota na ponta esquerda, coloca o Gabriel, trabalha com o Vitor Hugo na entrada da área, tenta fazer o giro, o pau cantor falta nele! O pau cantor falta nele! Sofreu a falta do Guilherme Show! É falta frontal a defesa de praça do Aurélio! A barreira já está formada, o Cláudio está no aquecimento, é o selão para ajeitar e o Carlos Henrique, o tia, já caiu de pé anelada para ajeitar. Vai autorizar o hábito, é frontal, pode pintar gol de falta, autorizado. Pega o goleiro, praça do Aurélio e bota para o escanteio! É escanteio, é escanteio para Ricardo Gostosão cobrar! Ricardo Gostosão na cobrança! Vai levantar o esqueleto! Bota na entrada da área, o Gabigol furou! Adriano já ataca com o Guilherme Show e corta o Carlos Henrique, o tia, já caiu de pé anelada. Guilherme Show trabalha no campo de defesa com a Fela Giovani. A Fela Giovani sai da primeira marcação, bota na metade do Grimado para o Besouro, que ganha dividido de dois, adianta o campo de ataque, Evandro Júnior está no campo de ataque. Agora, pega o goleiro, opa, o que foi que foi marcado? Falta de ataque, falta de ataque, mão do Adriano, Carlos Henrique, jacar de panelada, cobrou o lateral para o Lucas Gabriel. Lucas Gabriel toca para o Vitor Hugo, bonitão, Ricardo dá um tapa na bola. Agora, saiu do goleiro, agora, tá sem goleiro, cheirão, pega o goleiro de novo! Ismael, o Júnior banhando, vai para o Abafá e ganhou o lateral. Olha os aplausos dos companheiros! Ismael, Rata não se acende, ninguém acende, bota para o Adriano no campo de defesa, no setor esquerdo de defesa, dá uma cavadinha na bola, toca para o Evandro Júnior. Ele impõe velocidade, vai alugando o meio de campo, ele tem o Adriano, solta a patada, Adriano. Ele enfeita, faz o giro, limpa, Besouro está sozinho, o Guilherme está na frente, agora, não, não, faça isso não! Você corta o Pedro na roubada do Guilherme Show! O Pedro já liga para a metade do gramado com o Vitor Hugo, está esperando o Gabriel passar, passa Gabriel, passa! Não, não meu amigo, não faça isso não! Já entregou o gol, já entregou o gol! Evandro Júnior, lenda vantagem, corta a zaga! Em vez de dois minutos, bota para a Guilherme Show no campo de defesa, que toca para a Fela Giovani. A Fela Giovani, vai daí amigo! Limpa o primeiro, vai daí, botou na boca do gol, atrasa, balançou! Bala no filó! É o Besouro que não tem número na camisa! É o terceiro dele na pelada! E vai pedir música hoje! Três assistências! Não, pede não, só pede quem faz gol! Vou consultar o Batata! Vou consultar o Batata! Ele, o Besouro, bota novamente o time de laranja para sentar! Até que enfim acender as luzes! Até que enfim acender as luzes! Vai para o time campeão daqui a pouco! Vai mexer, vai entrar Cláudio! Vai saindo algumas peças, tem uns que... O Carlos Henrique já vai embora!